Adoro conhecer a área de cada pessoa, e eu já conversei muito com as pessoas de RH, geralmente aquelas pessoas que fazem as seleções das pessoas que serão contratadas para uma vaga de emprego. A gestão de pessoas... E muitas vezes essas pessoas falam o seguinte, olha, o candidato é bom, mas peca na hora da entrevista de emprego, com alguns detalhes que a gente está muito atento. Não basta mais ter aquele currículo com uma infinidade de cursos, de aperfeiçoamento, tem que ser muito mais do que isso, tem que olhar para si. Vamos chamar a Vanessa Rumor ao vivo aqui? Vanessa, é aquele momento que a gente fala aqui para o pessoal que vem para a frente da televisão, aumente o volume aí da TV para aprender dicas importantes e valiosas que farão diferença na hora de você tentar uma vaga de emprego. Se a pessoa tiver, por exemplo, eu tento, vou numa, não consigo, vou em outro, talvez, aí você está pecando, aí você está se perdendo ou deixando de ter a oportunidade. Vamos começar por onde, Vanessa? Oi, Frigo, bom dia de volta para quem está chegando agora com a gente aqui na tela da RBC, vamos lá. Situação complicada para muita gente que está precisando de emprego, muita gente desempregada que a gente sabe, então é aquele momento de conseguir conquistar aquela vaga. São dois momentos, o momento do currículo, onde a gente coloca ali no papel toda a nossa experiência, e o momento da entrevista, que é transformar aquilo que está no papel, aquele olho no olho com o entrevistador ali para agarrar a sua vaga. A gente já já vai dar dicas de cada um desses tópicos, mas antes vamos falar um pouquinho no geral. E a gente convidou para esse bate-papo Eduardo Ferraz, que é consultor de empresas e especialista no assunto. Eduardo, é autor de um livro, inclusive, sobre o assunto. O que a gente pode dar de dica, primeiro, geral, antes da gente entrar nesses tópicos de currículo e de entrevista, mas no geral, o que a gente pode falar para as pessoas que estão procurando emprego? Na sua rotina, no seu trabalho, no dia a dia, conversando ali com as empresas, o que elas estão buscando? O que a gente pode dar de orientação? Eu digo para as empresas e para os candidatos que o principal pré-requisito é o autoconhecimento. Eu brinco até que para pessoas comuns, o autoconhecimento é um superpoder. Então, você se conhecer bem, você saber bem quais são os seus pontos fortes, você saber bem quais são os seus pontos fracos. Primeiro, quando você sabe os pontos fortes, você entra ou procura trabalhos ou empregos que tenham a ver com a sua personalidade, com os seus talentos. Mas quando você conhece os seus pontos fracos, você também foge de frias. Você não se candidata ou você não participa de seleções com vagas que não tenham nada a ver com a sua personalidade. Isso poupa um enorme trabalho e aumenta a autoestima. Por incrível que pareça, você dominar, você se conhecer bem é o principal pré-requisito. Vamos lá. Primeiro, sobre currículo. A gente preparou ali com a ajuda do Eduardo, a gente preparou um resuminho para a gente colocar aí na sua tela, para você acompanhar esse raciocínio junto com a gente. O que um bom currículo tem que ter? Três tópicos, três ajudinhas para você ir de casa. Esse currículo precisa mostrar que você é realista, mostrar quem você é. Estudar a vaga, é importante que você estude a vaga e entender o perfil buscado pelo empregador. O que é essa vaga? O que a gente vai fazer? O que a empresa espera de você sendo contratado nessa vaga? E o currículo precisa ser atualizado todo mês. Eduardo, por que esse currículo? Ele tem que contar um resuminho da nossa história? É isso? Um bom currículo? Tem uma página, uma única página. E nessa página estão as informações mais relevantes. Quer dizer, quem você é, onde é que você se formou, o que você estudou até hoje, que empregos você teve. E principalmente, uma coisa que pouquíssima gente coloca no currículo. Qual é a minha personalidade? Ou seja, eu lido melhor com pessoas, eu sou mais carismático, animado, ou eu lido melhor com processos? Eu sou mais introvertido, eu sou tímido, mas eu sou bom de número. Eu gosto de lidar com comando, com liderança, ou eu sou uma pessoa que consegue seguir ordens sem ficar entediado? Então, quando você coloca algumas características comportamentais no currículo, você diferencia esse currículo. Outra coisa importante que a gente comentou aqui, que você comentou, currículo precisa ser atualizado mensalmente. Não pode deixar um currículo, por exemplo, dois, três anos desatualizado, ou escrevê-lo a última atualização, 20 de outubro de 2020. Nós percebemos isso na hora. Então, é importantíssimo que as pessoas coloquem as informações mais recentes, para que a gente perceba, os entrevistadores, que aquela pessoa sabe o que está fazendo, ela está bem focada. Agora, claro, a propaganda é a alma do negócio. A gente tem que saber se vender, mas também tem que ter... Não pode exagerar na hora de se vender, né? A gente preparou também um resuminho com as dicas do Eduardo, sobre as dicas na hora da entrevista, aquele olho no olho com o entrevistador, né? Aquela hora do frio na barriga, que é a hora do tudo ou nada. Que dicas a gente poderia passar? Não vender um personagem, é ser honesto sobre suas experiências. Não adianta dizer lá que fala inglês fluente e depois dizer sim, na hora da entrevista. Falar que fala inglês fluente e na hora não fazer nenhuma frasezinha em inglês. Não adianta mentir. Autoconhecimento, como o próprio Eduardo já comentou aqui com a gente, saber das próprias qualidades, né? E aquilo que a gente estava falando também, do bom currículo, é importante, mas, mais importante ainda que um currículo, é a entrevista, se preparar, conhecer a empresa, conhecer a vaga que essa pessoa está disputando. O que mais que a gente pode falar, Eduardo, dessa hora da entrevista? É procurar ser calmo, é procurar usar menos gírias, ter aquele bate-papo sério mesmo com o entrevistador. Como conquistar esse cara e conquistar essa vaga? É, dois superpoderes, então. A autoanálise, autoconhecimento, aquele que eu falei, você precisa estar seguro daquilo que você tem, daquilo que você é. E aí, prestar atenção no entrevistador. Existem entrevistadores que são mais animados, mais sociáveis, tem outros que são mais rígidos. Entre na onda do entrevistador. Se ele fizer perguntas mais informais, perguntar da sua família, por exemplo, entre no assunto. Se ele for mais sério, mais circunspecto, mais formal, respeite a formalidade. E muito importante, estude um pouquinho a empresa que você está se candidatando antes. Entra lá no site da empresa, veja o que ela produz, o que ela faz, procure informações de mercado. Isso pesa demais na hora da entrevista, porque, de novo, mostra interesse, mostra preparo. No mínimo, mostra que você está interessado. A gente tem uma entrevista, uma pergunta do estúdio. A gente está ouvindo aqui, ele está te ouvindo. Frigo e queixe. Eduardo, bom dia para você, aqui é o Wilson Kirsch falando. Fernando, a gente sabe que, nessa época, muita gente faz dezenas de cursos rápidos para pegar o diploma e acrescentar isso lá no currículo. Engordar o currículo com esses cursos, assim, pesa na decisão da empresa na contratação? Isso é levado em conta pela pessoa que faz a seleção? Entrevistadores experientes percebem na hora, quando aquele currículo é para inglês ver. Aqueles cursos de três horas, aqueles cursos de um dia, que a pessoa enche e não quer dizer nada. Então, tome muito cuidado, a principal dica que eu coloco aqui, coloquem cursos relevantes, coloquem treinamentos relevantes, coloquem informações que realmente chamem a atenção. Porque cursos muito básicos, muito rápidos, eles não acrescentam nada e, inclusive, às vezes, pode causar uma má impressão. A gente tem mais uma perguntinha do estúdio, Eduardo. Eduardo Frigo falando aqui, obrigado pela presença aqui. Eu acho que essas dicas são importantíssimas. Hoje a gente está vivendo num momento muito tecnológico, com redes sociais bombando na vida das pessoas. E aí eu queria falar sobre o impacto do comportamento das pessoas nas redes sociais na hora de uma entrevista de emprego. Porque no currículo a pessoa tende a colocar o melhor dela. A entrevista de emprego, ela vai tentar vender o seu melhor peixe. Mas as redes sociais podem derrubar todo esse discurso, né? Uma dica importante é a seguinte, o offline tem que bater com o online. Ou seja, você não pode ser um personagem. Se você fizer um personagem muito diferente daquilo que você é, a máscara cai rapidamente. Então, as mídias sociais têm que refletir aquilo que a gente pensa e o que a gente é. E, obviamente, em mídias sociais, evitar a baixaria, como a gente brinca, né? Foto, bêbado, confusão, gritando com alguém. Então, esse tipo de coisa a gente deixa para os grupos fechados. Mídia social, coisa aberta ao público, o nome está dizendo, é domínio público. Então, de novo, vale a pena tomar cuidado e não faça coisas, por exemplo, nas mídias sociais que você não faria numa empresa. Então, comportamentos inadequados numa empresa não devem ser feitos em mídias sociais e vice-versa. Isso ajuda também a manter uma imagem de uma pessoa razoável e compatível com aquele emprego, com aquele trabalho. A gente tem algumas informações aqui que foram repassadas pela Secretaria de Trabalho. A gente tem hoje, Frigo e Quiste, para você que está em casa, olha só, gente, esses números aqui que foram divulgados. A gente tem hoje quase 9 mil vagas em aberto no Estado. A maior parte dessas vagas, mais de 2 mil, são para a indústria, para auxiliar de linha de produção. Então, a orientação é que você vá até uma agência do trabalhador, nesse caso, dessas vagas, né? Uma orientação que você vá até a agência do trabalhador, levar o seu currículo e, quando você estiver procurando uma vaga específica de alguma empresa, seguir todas essas dicas. Ser você mesmo, conhecer a empresa e tentar fazer o seu melhor, mas sem exagerar, né? A gente agradece aqui a presença, as dicas do Eduardo, para você que está aí procurando um emprego. Uma boa sorte para todo mundo. Tudo equilíbrio, né? O equilíbrio faz bem. Mas eu acho que, acima de tudo, a honestidade, né? Não adianta você criar, como disse o Eduardo, um personagem, se na prática você não é aquilo, né? Não representa aquilo. Para o pessoal entender, né, Frigo, tem que dar match. A gente é a vida pessoal e o da rede social, né? Boa, gostei. Aí, já que estamos falando dessa tecnologia toda. Obrigado, Eduardo. Vanessa, mais uma vez, obrigado. Que bom você estar aqui no Bom Dia Hoje, bastante conversando com a gente.